O terceiro e grande coquetel, e esse coquetel nos acompanhou através do que nós ficamos marcados tradicionalmente pelo piquenique com o final. Então nós queríamos que um empresário recebesse o prêmio da Tânia, empresa Pânia em Casa, pelos relevantes serviços em prol da comunidade, responsável pelas iguarias de nossos piqueniques culturais. Que a Tânia entregasse ao nosso Manu Lorenzetti. O que mostra que ele está cuidando de nosso coquetel. Mais uns minutos que eu acho que o pãozinho está saindo do forno. Agora nós vamos chamar a Yara. Agora nós vamos chamar a Yara.